Oi pessoal, tudo tranquilo? Hoje o assunto é Cyberpunk 2077. Eu nem achei que ia fazer mais vídeos nesse final de ano, mas como o jogo acabou de lançar e tem muita discussão acalorada sobre ele, por que não falar um pouco sobre a geografia, a geomorfologia e a geologia do universo de Cyberpunk 2077? Então eu fiz dois vídeos rápidos, esse que é mais teórico e um segundo que é de gameplay para vocês discutirem junto comigo sobre o jogo. Eu tenho um carinho especial pelo universo de Cyberpunk, porque primeiro eu adoro os livros lá do Neuromancer, os livros do William Gibson, a trilogia do Sproul. Li eles na época da faculdade, me apaixonei e, bem, eles não são o supra-sumo da literatura, não espere uma obra clássica, mas eles têm várias coisas que a gente gosta de outras obras aí, da cultura pop, como Matrix, como Blade Runner e etc. Blade Runner até que é o filme mais antigo do que o livro do Gibson, né? E eles me ajudaram muito, esses livros, conhecer, eu sempre gostei muito de ficção científica, eu usei isso como uma ferramenta de ensino para mim mesmo. Então eu entrei no mestrado em 2016, lá na Federal do Rio Grande, e eu fiz na geografia, eu sou geólogo de formação, né? Mas eu queria ter mais contato com as variáveis, queria ter mais contato com as dinâmicas humanas. E eu fiz uma disciplina de teoria de estado, né? Para entender como os estados funcionam, porque meu mestrado tem muito a ver com planejamento urbano. Depois, qualquer dia, eu vou apresentar o mestrado para vocês. E eu precisava entender, né, alguns conceitos-chave das ciências políticas. E aquilo é um pouco mais difícil para mim, que não sou da área, do que para os outros colegas que eram já da geografia humana. E eu me usei de exemplos do universo cyberpunk para ilustrar tudo o que eu aprendi. Então, conceitos como legitimidade, né? E outros conceitos aí relacionados com a teoria do estado como um todo, com uma ciência política mais básica. Eu acabei fazendo um texto em 2016, que está online, vou deixar o link aqui embaixo, que eu traço paralelos entre conceitos das ciências políticas e exemplos do universo da ficção científica, especialmente do cyberpunk. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar ao longo dos próximos meses, quando o assunto for esse jogo. Porque ele é inspirado numa obra de RPG de mesa, né? O Cyberpunk 2020, que foi escrito pelo Mike Pondsmith lá em 1988. É um RPG de mesa bem robusto, com muito de ambientação, com muito de universo. E quando a gente fala de cyberpunk, a gente fala de um futuro que não é bom, é ruim, é uma distopia. Você não quer morar nesse futuro, isso tem que ficar bem claro. Tem muita gente se decepcionando ao ver o jogo, falando, pô, mas isso é tão ruim, olha o que esse cara está falando, que coisa horrível. Sim, porque o universo do cyberpunk é um universo horrível, é um universo ruim. Tu tem alta tecnologia, tu tem neon, tu pode até gostar disso, mas é um futuro violento, um futuro desigual e um futuro que definitivamente você não quer morar nele. Ele é muito um reflexo do futuro que a gente tem hoje. Então, eu gosto das obras de ficção científica porque elas são caricaturas dos nossos possíveis futuros. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos falar um pouco mais do jogo em si. E nesse vídeo eu quero falar um pouco de onde é Night City na vida real. Onde será que ela foi localizada? Quais foram as inspirações para construir Night City no jogo e também nos livros desde 1988? Então, aqui a gente tem uma visão geral, lá do site do fandom, do cyberpunk. O fandom não fala necessariamente do jogo. O fandom é, na verdade, de todas as mídias relacionadas com o universo de cyberpunk que começou com 2020 e agora chegou no 2077. Quando eu estou gravando esse vídeo, aqui em dezembro de 2020, o RPG de mesa, 2077, ainda não foi lançado. Mas a gente tem outras atualizações desde o original de 88. Então, de um apanhado geral, Night City é uma cidade ficcional, espero que você saiba disso, que ela está inserida no estado livre do norte da Califórnia. A Califórnia, nesse mundo fictício do cyberpunk, foi dividida em duas. Eu não tenho grande experiência na geopolítica, na organização dos Estados Unidos. Nunca visitei os Estados Unidos. Eu acho que nunca saí da América do Sul, então não posso falar com tanta propriedade, não posso falar com alguém que conhece lá do ordenamento territorial e da política. Mas, bem, vamos criar isso no nosso imaginário. Então, é o estado livre ao norte. A Califórnia foi dividida em uma Califórnia do norte e uma do sul. Night City está no extremo sul desse estado livre da Califórnia, nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, como você já deve imaginar ali com as praias para o Oceano Pacífico. Beleza? Aqui já fica bem claro como aqui não é um lugar legal. Tu pode até ser seduzido por esses neons, por essas publicidades bem coloridas, mas não se engane. Em 2067, a cidade foi votada como o pior lugar para se viver na América. Então, não se engane, esse é o pior lugar. Então, se você acha que as coisas estão ruins hoje, no universo de 2077, elas têm que estar piores. Se tu acha que as pessoas falam coisas horríveis na rua hoje, em 2077 elas vão continuar falando e vão falar coisas até piores. Então, esse é o conceito de distopia. É um futuro ruim. Não se esqueça disso. Em termos de população, resumindo bem aqui, ela tem cerca de 6 milhões de habitantes. Não é muito. Se a gente comparar com São Paulo aqui, por exemplo, que tem 10 milhões e botando a região metropolitana, isso acho que quase dobra, né? Pode me corrigir se eu estiver errado. Essa é a cara geral dos Estados Unidos, na obra de Cyberpunk 2020, a original de 88. Eu não conheço bem dos estados norte-americanos, dos estados estadunidenses, para ser mais exato. Mas aqui está a Califórnia, né? Eu até dei um print screen e veio um mouse junto. Então, a Califórnia do Norte e a Califórnia do Sul. É justamente meio que na divisa entre as duas, onde tem essa baía aqui, que está a Night City. A gente vê como as questões ambientais, as mudanças climáticas, têm um impacto grande na obra do Mike. Porque cada um desses símbolos tem a ver com alguma coisa. Então, por exemplo, onde tem esse sol é secas. Então, são estados que sofrem com a seca. Tem estados que sofrem com chuvas ácidas, como esses daqui de cima. Tem estados que sofrem com pragas biológicas, onde tem a Caveirinha, inclusive a Califórnia. Teve estados que sofreram com inundações costeiras, causadas pela elevação do nível do mar. Isso tudo a ver com nossas mudanças climáticas. Principalmente esses estados aqui do Golfo do México, mais ao sul dos Estados Unidos. E tem acidentes nucleares e outros problemas ambientais aí, que fazem parte do nosso presente. E o autor, em 88, já previa que vão fazer parte do nosso futuro. E se a gente não fizer nada, vão fazer mesmo. Já fazem, né? Então, a gente está vendo Night City, está mais ou menos localizado aqui, entre a praga e o acidente nuclear. Onde tem essas estrelinhas, falam que são estados livres. O que ele quer dizer como estados livres? São estados autônomos. Eles não respondem a uma entidade federal. Isso tem tudo a ver com o mundo cyberpunk, onde o estado é diminuído e as corporações privadas assumem o papel do governo. Aqui um pouco sobre a localização. Está tudo em inglês, peço perdão. Se ficarem com dúvidas e quiserem ler ou entender melhor, pode me mandar uma mensagem aqui ou no Twitter, que eu ajudo a traduzir. Ela está localizada na costa oeste dos Estados Unidos, na Baía de Del Coronado. Esse lugar existe, tá? Ou acho que existe, com um nome parecido. A gente vai descobrir o local exato onde a gente está logo mais. Faz parte do Estado Livre da Norte da Califórnia. E blá, blá, blá. Tá? Beleza? Nada muito importante aqui. O que eu separei aqui é para dizer sobre os desertos. Quando a gente está no jogo, a gente tem Night City e em volta tem uns desertos. Esses desertos, bem entre aspas, são chamados de Badlands. É a região das Badlands, que é considerada como um distrito adicional de Night City. Esse fandom, esse wiki aqui do universo cyberpunk fala até sobre o clima. Eu nem vou me ater muito sobre as condições climáticas aqui, fazendo nenhuma classificação climatológica, mas é interessante como eles têm até esse cuidado de falar que a temperatura varia entre 26 graus Celsius e 10 graus Celsius, que a gente tem taxas de chuva, cerca de 21 polegadas de chuva por ano. E a gente, geralmente, aqui no Brasil usa milímetros, então tem que fazer uma conversãozinha. E 35% dessas chuvas são tóxicas, são ácidas. Aqui, ó. A Balt, né, around 35%, contém elementos químicos, né, e que estão além aí das regulações, então, do governo. Tá, eu não vou ler, não vou traduzir certinho, porque senão vai ficar chatíssimo o vídeo, tá? Mas é pra vocês verem como tem um cuidado na ambientação, na criação do universo. E essa criação do universo não é só do ponto de vista social, do ponto de vista histórico e do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista geográfico e da geografia física também, tá? Da geomorfologia, das condições climáticas e meteorológicas. Aqui a gente tem um mapa da Califórnia, né, mas com foco aqui na região de Night City. Então, tu vê que Night City está localizada bem no meio aqui, mais ou menos, onde é mais ou menos a divisa entre a Califórnia do Norte e do Sul. Aqui não tem nenhuma divisão bem explícita. Mas, pra ficar bem claro, que aqui Night City está na costa oeste, tá? Localizada aqui. E é integrada com outros núcleos de metrópole, né? A ideia do Gibson no Neuromancer e nos outros livros era falar do tal do Sproul. O que é o Sproul? Era um amontoado de metrópoles, né? É como se fosse uma megalópole. Uma metrópole grudada na outra. Então, você tem tantas metrópoles grudadas umas nas outras que você constitui uma massa contínua de tecido urbano, né? Então, é mais ou menos o que a gente vê aqui, pelo menos nessa representação dos livros, não do jogo. E aqui uma visão geral das Badlands, né? Que são as áreas onde os nômades vivem. Inclusive, eu comecei a jogar e escolhi ser nômade logo no começo, justamente pra conhecer essas regiões desérticas que rodeiam Night City em 2077. Importante a gente falar que os desertos rodeiam Night City em 2077. Porque a gente vai ver a paisagem atual e vai ver que não é bem assim, tá? Essa é uma visão mais ampla, mais geomorfológica de Night City. Então, Night City tá na costa, numa grande baía. A gente vê uma baía, uma entrada da linha de costa pra dentro do continente. Lá tá localizada Night City, um grande aglomerado urbano. A gente vê que a cidade não se espalha muito lateralmente, não se espalha muito em área, mas é muito verticalizada. E tem algumas ilhas aqui, que fique de olho nessa ilha, porque ela vai ser importante pra gente. Em volta a gente tem montanhas, a gente literalmente tem montanhas bem visíveis. E a gente tem essa região bem seca, bem árida, que constitui os Badlands, esses desertos que a gente passeia por ele. E eu vou passear com eles em gameplay no vídeo que eu tô postando junto com esse aqui, praticamente. Aqui, três mapas de Night City. O primeiro da versão original do RPG de mesa, 2020, escrito em 1988. A gente vê a baía, deu coronado o Bay. E aqui é San Moro Bay, ele separou em duas baías. E aqui no meio, parece um ístimo, parece uma prolongação do continente pra dentro do Oceano Pacífico, que é onde fica, de fato, Night City, onde fica a grande massa de Night City. Na atualização do livro, Cyberpunk 2045, ele fez outro mapa, mas a ideia é a mesma. A Bahia, grande, um grande núcleo urbano no centro. Aqui tem o Morro Rock, que é uma proeminência geomorfológica, que também a gente vai ver aqui no mapa do jogo, aqui em 2077. Então, a gente tem a Bahia, aqui mais uma vez, o grande amontoado, o grande conglomerado urbano, com o centro da cidade na parte central, e os bairros adjacentes já no continente, né? Saindo daqui desse ístimo, dessa espécie de ilha aqui, que a gente vai ver se é artificial ou se é uma ilha verdadeira. Não é bem uma ilha porque tem contato, né? Mas vocês entenderam. Bem, aí eu achei uma postagem no Reddit, que foi feita pelo próprio criador do jogo, o Mike Pondsmith, que é esse camarada aí que tá do nosso lado, nos mandando um oi, tá? E aí, essa postagem já tem dois anos, ele fala que tá... Eu vou fazer uma tradução, assim, bem livre, tá? Se quiserem, pausem o vídeo, se pedirem ajuda pra mim, eu ajudo a traduzir também. Mas ele falou que ficou bem surpreso porque, pra ele, isso não era segredo de ninguém. O que que não era segredo de ninguém? Que, na verdade, Night City está localizado num lugar que existe hoje em dia chamado Morro Bay, uma cidade litorânea que fica na costa da Califórnia, chamada Morro Bay, tá? Basicamente, essa é a informação mais importante daqui, tá? E, inclusive, a gente vai ver uma imagem de Morro Bay a seguir, e a gente vai ver que tem uma feição geomorfológica que é importante, que é o Morro Rock, que a gente acabou de ver aqui no mapa anterior. Tá aqui, ó, tá aqui em cima, e no 2077 tá aqui com uma forma diferente. E ele até comenta que, sim, The Rock, né, o Morro Rock, estava localizado ao norte de Night City no design original dele. Infelizmente, quando o livro foi lançado, ele sumiu, né? Quando a gente vê o livro original de 88, não tem o Morro Rock. Isso é mudado a partir do 45, do Cyberpunk 45. E uma coisa que me chama muita atenção, muita atenção mesmo, quando eu leio esse texto do criador, é que ele fala que a escolha da localidade, ó, I picked the location, escolhi a localização, porque isso bate com as características gerais do terreno e da geologia que ele queria pra uma cidade. Então ele se baseou em condições topográficas, em condições geomorfológicas, em condições geológicas, pra escolher exatamente Morro Bay pra ser Night City. Então, parecia a loucura falar de geologia em Cyberpunk, e não parece mais. O próprio criador usou condicionantes geológicos pra escolher a localização de Night City, que sim, é baseada numa cidade, nos escombros de uma cidade que existe hoje. Então aqui eu peguei outro, encontrei um ano depois, outra postagem, outro comentário do Mike sobre a localização. Então ele afirma o que a gente acabou de falar. Night City foi criada sobre os esqueletos de Morro Bay. Morro Bay é uma cidade que existe. E ele, de fato, tem um mapa que explica como as coisas se conectam geologicamente. Ele se preocupou em dar uma história geológica pra todo o substrato, por toda a base com que Night City foi construída. E ele tenta explicar isso através de um mapa geológico que eu não achei, e pelo jeito ele nunca divulgou, porque ele fala aqui que existe um mapa, mas não sabe onde está. Que um dia talvez poste. Eu mandei mensagem pro Mike Pondsmith, ele ainda não respondeu. Espero que ele se sinta seduzido por um geólogo perguntar sobre a geologia de Cyberpunk. E me mostra um pouquinho desse mapa, que eu fico aqui na curiosidade. Certamente se ele me mostrar qualquer coisa, falar qualquer coisa da geologia, mostrar esse mapa geológico, geológico, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. E essa é Morro Bay, hoje, na vida real. Então é uma cidade litorânea, uma cidade costeira, que está ali construída até o limite da linha de costa. É bem evidente isso. É uma cidade bem amontoada, mas é uma cidade nada verticalizada. É uma cidade formada por residências de um, dois andares, assim, padrão. A gente tem alguma coisa industrial aqui no extremo norte. E toda a cidade está de frente pro Morro Rock. Aquela feição, aquela estrutura, aquela... aquele monolito, digamos assim, que enfeita e dá nome pra toda a região. A gente está na Grande Bahia do Morro Rock. Então, essa é a cidade onde o Cyberpunk se consolida. está tanto no seu livro original, no RPG, quanto no Cyberpunk 2077, que você está vendo aí em gameplays e está jogando. E, pra não dizer que eu estou inventando tudo isso, que eu estou pegando as coisas no Reddit e não é verdade, e que eu estou inventando tudo isso, é só você ir no jogo. Ver as rádios que tem lá no jogo. Você vai ver que tem, acho que a última rádio é a Morro Rock Radio. Morro Rock, nome desse morro aqui que a gente está vendo. Então, está aí a referência, né? Night City foi construída sobre a atual Morro Bay, uma cidadezinha que fica lá na costa oeste da Califórnia. Então, aqui uma visão geral no Google Earth, de onde fica Morro Bay. Morro Bay fica aqui. É uma cidade bem densa, entendo um ponto, ela está bem concentrada. Aqui a gente tem uma laguna, a gente tem uma laguna. A gente não consegue ver nessa imagem porque ela foi recortada, mas na parte sul é fechado, né? Essa barreira arenosa impede o contato dessa água aqui com o oceano diretamente. O único contato, a única entrada que a gente tem é essa, constituindo uma laguna, né? Uma laguna, o que é? É um corpo de água que foi fechado por uma barreira arenosa, muito aqui pela ação das ondas. Muito provavelmente essa entrada da laguna é controlada, né? A governança local deve controlar para que não se feche essa entrada porque certamente ela tem uma importância. A gente vê que tem barcos, tem marinas aqui localizadas, então eles devem ter um controle sobre isso porque a dinâmica costeira é muito rápida. Então você tem um movimento muito acentuado dessas barreiras arenosas na costa de qualquer país. Então você acaba tendo que segurar essa areia para ela não fugir com o quê? Através de estruturas, né? Estruturas de engenharia como os moles que a gente vê aqui e outras estruturas, espigões, quebra-mares e assim por diante. Esse foi o tema do meu mestrado, inclusive dinâmica costeira, obras de contenção, risco de erosão costeira e isso tem tudo a ver com a obra aqui do Mike Pondsmith para Cyberpunk 2077 e o original Cyberpunk 2020. Cara, se vocês olharem bem e lembrarem do mapa, a gente vai ver que está meio diferente, né? Então a gente tem aqui na imagem, morro bem no continente, uma grande barreira arenosa aqui que fecha essa laguna, com a abertura da laguna e aqui o morro rock marcando a geomorfologia local. Quando a gente olha o mapa, a gente tem uma área continental, uma grande ilha dentro da baía e o morro rock aqui na frente. Esse aqui é o rascunho original que o Mike Pondsmith fez para o primeiro mapa lá no Cyberpunk 2020 e ele pega um mapa real de Morro Bay que está aqui e ele desenha sobre ele. Então o que ele fez? Ele fez um prolongamento do continente para dentro do oceano. Ele fez o quê? Uma ilha artificial sobre aquela barreira arenosa que a gente acabou de ver. É isso que ele fez. Então por isso que a gente vê essa bolota no meio de Night City. A gente vê o centro de Night City bem cercado por águas. Por quê? Porque é uma ilha artificial. A gente teve um grande aterro e em cima desse aterro se construiu a Night City que a gente vê em Cyberpunk 2077. Então aqui um grande agente antropogênico. então a gente tem uma feição geomorfológica que foi criada pela ação humana. E é nada mais que uma ilha artificial. Aqui eu desloquei um pouquinho o mapa tirei um pouco do norte. Vocês veem o norte aqui embaixo na bússola. O norte está um pouquinho deslocado para tentar orientar o mapa de uma forma que esteja mais parecida com a orientação do mapa do RPG. Tanto do jogo quanto do RPG livro. Então aqui a gente tem a laguna a gente tem um monte de barquinho aqui estacionado. O Morro Bay está aqui no continente. Tem essa imensa barreira arenosa que pode estar sofrendo processo de aumento ou diminuição erosão ou não. Aqui a gente tem uma abertura para os barcos entraram. E aqui a gente tem um promontório rochoso o Morro Rock que praticamente segura toda essa praia que vai se estender para o norte. A gente vê eu quero que você preste atenção em duas coisas. Primeiro o Morro Rock não se esqueça dele e eu quero que você preste atenção como essa linha de costa aqui de Morro Bay é retilínea. Vamos tentar ver isso no mapa do RPG e no mapa do jogo. Então aqui é o mapa do jogo e aí a gente tem aqui uma linha de costa bem retilínea exatamente aqui em um canal e aqui a grande ilha artificial onde a gente teria o Morro Rock foi substituído por uma ilha que está muito maior do que o original. Vou voltar no mapa anterior. Aqui é o mapa de Night City em 2045. Então a gente tem mais uma vez a linha retilínea que a gente acabou de ver aqui na costa no litoral de Morro Bay a gente tem uma grande ilha artificial e aqui a gente tem Morro Rock a gente tem a Cane Rochedo que fica. Aqui ele está isolado na vida real não ele forma um promontório rochoso que se ancora toda essa praia da parte norte. Mas então a inspiração maior na geomorfologia a gente consegue ver com essa costa retilínea e com a presença do Morro Rock. Toda essa barreira arenosa que constitui a laguna atual ela desaparece ou melhor dar lugar a uma ilha artificial que é onde se concentra todo o centro da cidade de Night City que a gente vê no jogo e vê também no RPG. Beleza? É isso. Night City 2077 é baseada numa cidade real foi construída sobre as ruínas de uma cidade real chamada Morro Bay que fica na costa dos Estados Unidos mas precisamente na costa da Califórnia. E essa é a cara geral da cidade. E aí eu fico te perguntando como que a gente imaginaria que uma cidade com esse clima tão agradável tão de verão tão de bucólico uma paisagem bonita belíssima ia se tornar uma paisagem como a gente vê no jogo 2077. Então é isso que o jogo tenta desenvolver na gente. A gente não fala só a gente não está no futuro pelo futuro a gente está num futuro que é consequência das nossas ações no presente e as distopias servem para isso são caricaturas da nossa realidade para que a gente bote a mão na cabeça e pense quais são as consequências das nossas escolhas e aqui a gente tem escolhas definitivamente que vão ser retratadas do ponto de vista ambiental eu sou geólogo e logo vou pensar nisso mas muito do ponto de vista social muito do ponto de vista político muito do ponto de vista econômico e assim por diante. A gente vai falar muito sobre cyberpunk pode ter certeza. aqui olhando uma visão mais geral eu peguei aqui um mapa de compartilhamento geomorfológico aqui está Morro Bay é uma grande baía vocês veem que é uma baía bem grande e aqui está a laguna você vê que essa barreira arenosa fecha numa grande laguna aqui que desemboca justamente de frente para a cidade. Em volta de Morro Bay o que a gente tem? A gente tem uma área de uma coloração marrom claro que muito provavelmente são os desertos que a gente vê no jogo aqui não estão desertos na vida real. e aqui uma grande cadeia de montanhas que é aqui classificada como a cordilheira da costeira sul sul, costeira, etc. que fica ali realmente na Califórnia a gente tem uma norte e uma sul uma cordilheira aí que fica bordejando o litoral da Califórnia e aqui a gente já vê uma vegetação mais presente talvez o chaparral que é um bioma bem típico aí da Califórnia talvez aí eu preciso realmente estudar um pouquinho mais para dizer isso para vocês mas a gente realmente tem um clima uma vegetação de gramíneos uma vegetação mais esparce seca aqui próximo da costa e à medida que a gente sobe em direção à cordilheira as montanhas a gente começa a ver um verdinho brotando 2077 vai ser assim? Provavelmente não a gente está falando de mudanças climáticas a gente está falando de conflitos ambientais e isso a gente vai ver em gameplay quando eu der uma volta pelos desertos das bedlands e falar um pouco sobre a geologia e a geomorfologia espero que tenham gostado eu descobri isso sobre a inspiração real de Night City e eu queria muito compartilhar isso com vocês espero que tenha sido interessante e a gente tem muito assunto para falar quando o assunto é cyberpunk nem cyberpunk o jogo mas quando o assunto é cyberpunk como um todo porque como eu falei as distopias são caricaturas das nossas escolhas no presente então a gente tem que buscar futuros melhores mas para isso não adianta querer não adianta imaginar não adianta ficar sonhando com futuros maravilhosos a gente tem que botar a mão na massa e começar a trabalhar desde agora forte abraço e fique de olho no gameplay deve entrar no ar logo mais